Oh, na moral, esse burrão, eu vou mais, vai. Aqui a merda é só, é só la costita. Então a gente vai jogar esse drone pra cá, panza, ele vai, fatia, joga, pô. A gente consegue subir, a gente consegue avançar, a gente consegue travar. Caralho, eu pensei que eu tinha levado os dois naquela rajada. O ativador não está mais sob sua guarda. Ah, emocionou, velho, porra. Tirou 40 balas na parede, tia, você está maluco. Ah, vocês estão malucos, velho, eu mudo a minha vida isso aqui. Agora, vai, aparece na janela aí, caralho, o cara, vocês sabem onde o cara está. Isso, boi, emocionou o maluco no drone. Ai, ai. É, não deu muito certo não, pessoal. Amaral, quanto café será que eles tomaram? Mano, então, olha aí, sabe por que? Pior, eu não tomo muito não, porque eu tenho aquela, aquela maquininha que você coloca a cápsula e sai o café pronto, tá ligado? Então, eu normalmente faço uma cápsula só. E eu vou tomando bicadinhas e bicadinhas, eu acho que na real, eu acho que a cafeína em si, ela não faz nada no meu corpo. Mas o efeito platônico que essa parte, não é platônico, não, não é platônico, platônico é o efeito placebo, é placebo que faz no meu corpo. Eu acho que é isso que me deixa animadão, tá ligado? Ai, 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 ai. Não era daí não, acho que era do corredor. Tomou da onde? Não, ele não tem fone não. Ativamento de bomba iniciado, proteger o desativador. Pega a secundária, querido, vai. Já que só tem essa live, eu vou me namorar o Eduardo, eu fiquei até chateado agora. Ah, pinou. Ah, o cara não se abençou. Ah, não vai dar tempo. Um, dois, três. Ah, não. Ah, valeu, gente. Ativador desabilitado, a missão falhou. Merda, mano. Vambora, a próxima gente ganha. Nossa, moleque. Então, e aí eu acho que é o efeito placebo que dá no meu corpo o café, e ele me dá essa impressão de que eu tô tipo... Mas na real eu não tô não, tá ligado? Eu tô mortão ainda. Bom de Valk. Vamos voltar! A melhor Valk do Brasil! Será? Ou não? Efeito placebo. Eron, pra te xingar minha irmã, como é que eu vou xingar a sua irmã aquela gostosa? Mantenha áreas... Tira a morte, chama. Não sei que é a irmã do Eron, não. Nunca ouvi falar. É mais gorda. Puta, mano. Pior que ter um calor no meu quarto, moleque. Eu vou ter que falar com o senador. Será que, moleque, eu tô um minuto sem grana, guys? Final de ano tá foda. Final de ano é uma merda, né? Porque eu paguei a viagem final de ano e tal. Aí fodeu, né mano? Aliás, nem pagamos ainda, né? Pagamos só uma parte dele. Nem é tão caro. Mas, mano, eu tô sem grana. Aí o ar condicionado quebrar... Ai, que raiva, velho. E aí, o ar condicionado quebrar é uma merda. Porque assim, ele é muito grande. Então não dá pra eu ir lá buscar... Andando, tá ligado? Nossa, que raiva, velho. Nossa, que raiva, velho. Nossa, que raiva aqui. Vai ser assim. Deixa eu jogar uma câmera na árvore aqui. Uma câmera aqui. E uma câmera ali. Ai! Meu amigo! Meu amigo! Eu não tô bem agora por muito pouco. Tá, essa câmera foi péssima. Essa câmera foi maneira. Essa câmera foi péssima. Caralho, moleque. Eu errei a árvore, velho. Eu tô com vontade de cometer suicídio quando eu faço uma parada dessa. Dispositivo a postos. O termoita acabou de passar. Vamos ver se eu consigo pegar o termoita. Dispositivo posicionado. Vão te detectar se continuar nessa zona. Errei! Parabéns. Parabéns. Só sobrou as câmeras merda agora. Vai, Tiffinho. Um cara atrás... Ah, tá dronando ali em cima. Tô dando uma escada para a call. Cadê? Chegar a escada amarela. Chegar a escada amarela. Pior que eu dei um bocão nela, só que não deu tempo. Eu não vou nem reclamar porque na verdade foi o tempo da bala dela pegar em mim. Mas vocês viram que eu dei um bocão. Pior que ela sabia onde eu tava, hein, mano. Fui dronado e não vi. Ai, meus amigos. É a triste realidade de Rainbow Six, né, mano? Quando você menos está esperando, o amor acaba com você. Está sem grana e vende um dos seus 10 PCs. Mas isso aqui é meu trabalho, né, Mois? Ué, quando você está sem grana, você pede para ser demitido de trabalho para ganhar a grana da quebra conta atual? Não, né? Ah, mano, o ar-condicionado é caro, brother. Vocês acham que o quê? Ah, quebrou meu ar-condicionado. Vamos aí gastar mais dois mil reais comprando um ar-condicionado. Pior que, mano, meu prédio não tem estrutura para colocar aqueles splitters, né, aqueles que vão alto. Porque aqueles lá tem um preço melhor e funcionam melhor. Só tem essa porcaria desses ar-condicionado cortados. Aliás, tamo aí, Wilson. Se você tem um parente, um pai que trabalha numa empresa de ar-condicionado e não ar-condicionado Tá deitado, esquece aquele cara. Esquece aquele cara, tá deitado, tá deitado. Tá em mim, tá em mim, na ligação. Ligação, tá ligado. Tá plantando, vai, vai, não pode parar. Boa, garoto. Valeu, valeu. Jogou muito. Então, se você tiver algum pai, parente, amigo, tio que trabalha aí com ar-condicionado, por favor, entra aí em contato. Não sou eu que vejo, tá? Mas é gamer.patifa.gmail.com Não é meu e-mail, mas... É... O pessoal da agência vai cuidar e aí eles podem garantir aí que... Seu ar-condicionado vai ter um bom destino, que é a minha casa. Tá bom? Aí ele vai ficar aqui do meu ladinho. Quem sabe eu até não faço um vídeo aí divulgando a sua empresa de ar-condicionado. Olha aí, compre seu ar-condicionado com... Tio Brownie. Melhores ar-condicionados de São Paulo. Tá calor? Tá suado? Ar-condicionado. Não fique suado. Não fique suado. Fique suave. Ó! Caralho! Criou um slogan, cuzão. Porra! Que deselegante ficar suado no seu próprio quarto, não é mesmo? Seu prédio não aceita splitters? São muito melhores do que esse ar-condicionado que eu vou te oferecer agora? É uma pena. É uma pena. Já vi muita galera pedir pra sair pra ganhar grana do INSS. Então. Mas deve ficar assim. Ah, vou abrir minha empresa. Aí você pede pra ser mandado embora e você pega a grana. Mas, ah, vou comprar um ar-condicionado e me manda embora. Depois eu me viro e procuro outro emprego. Você nunca vai ver, querido. Pede pra gente fazer uns pastéis e você sai pra vender. Mulher, que o problema é que a G é boa em fazer o pastel e a G é boa em vender. Ou seja, ela ia trabalhar sozinha. Eu não ia fazer porra nenhuma. E não é justo, né? Vamos ver como é que tá aqui. Tudo fechadinho. Como já era de se esperar. Que obrigação dos caras fazer isso. Cara, eu vou tentar abrir em cima, velho. Ai, meu Deus do céu. Seu seguinte, vem pra cá. Pega esse cover. Joga um drone. Aqui eu vou deitar porque se um cara marotado ali ele não me pega, beleza? A gente joga pra cá, drone de um lado, drone do outro. Vi já o buraquinho ali que tem o cara, o bobão ali. Ah, mas eu precisava ver se tem alguém na van branca, né? Aquele cara ali tá muito colocando a cabecinha ali. Então é só entrar e atirar na cabecinha. Queza hatch? Queza hatch? Queza hatch? Queza hatch, hatcheta. Maravilha. Moleque, meu time joga muito, velho Eu não fiz nada Eu só tô abraçando a vitória aqui, vambora Você divulga os pastéis, essa ideia é boa, mano Caralho, moleque, porque pensa só Encontro de inscritos, pastelaria do Patife Ah, isso aqui aí não vai ser de graça não, molecada Aí Vai ter que comprar um pastelzinho lá de especial Se você comprar um pastel de frango catupiry Tu pode me cumprimentar Se tu comprar um pastel especial Que vai ser tipo, pá, bolado, carne, ovo Azeitona Não, não, querido, pode ir Entendeu? Então aí se você quiser o café O café, o pastel Boladão Ah não, e o combo, né Então tem que ser assim, ah, pô, quero tirar Quero comer pastel de frango Demorou, aí você dá oi pro Patife Ah, vou, combo 1, pastel de frango Catupiry, oi pro Patife Combo 2 Pastel de pizza Pastel de pizza Pastel de pizza Pastilfe, pastilfe A gente vai chamar de pastilfe Pastilfe de pizza Coca-Cola E... E aí pode me dar um abraço E aí vai ter o combo especial Que é o pastilfe Que é o pastilfe especial Vai ser o carne, ovo E tudo que você tem de jeito Azeitonas Mozzarella Calabreza Catupiry Mais um refrigerante E um caldo de cana Mais a foto com o Patife Ou seja Maneiro Ah, Patife Mas eu não gosto de pastel Não tem problema Você vai e compra o combo do pastel Me dá o combo Pra eu comer Porque eu vou estar com fome Porque eu duvido que a gente vai me dar o combo do pastel Do pastilfe, né Porque não é pastilfe Não, é A gente faz cupom de desconto, mano Ah, pô, aqui de graça Tá me tirando? Tá me tirando? Aí vai Se o arrombado botasse a cara dele Eu tava fudido, mano Ah, é sério? Mano, é muito azar É uma haste no banheiro Aí, mano Pô Puta, mano Que baita de droga aí, tá vendo? Eu vou ter que vender pastel, mano Porque o Rainbow Six não tá mais dando, não Aí, pô Pensa só Pô, esse final de semana Usando o cupom de desconto Pastilfe10 Você ganha Você ganha Você tem que pagar 10 reais a mais Pra comer o pastilfe O combo super especial Super combo pastilfe Um pastel, foto e caldo de cana Porra, demorou Ah, pastilfe, eu vi na Eu vi só live que você anunciou Eu tenho desconto? Na verdade não Na verdade você vai pagar mais 15 reais Porque além de tudo, né Você vai tá pagando também pela live Ah, Patilfe, eu... Quero aí comprar um... Um combo patilfe especial Mas com pastel de frango Pode? Pode Porra, por que não? Vai pagar o mesmo preço do pastilfe especial Que vai ser um pastel muito lirado Com carne, ovo, queijo O que você tem direito Ah, Patilfe, eu não tomo caldo de cana Posso trocar no pastilfe especial Meu caldo de cana por uma coca? Não Aí você só vai ter que me dar o caldo de cana Mas você pode pagar uma coca extra Ainda resta um agente aliado Brilha, brilha, zói de gato Atrás, atrás aí, tadinho Boa, caralho Eu não tô fazendo nada, moleque Vamos vender na porta do ENEM Pra quem chegar atrasado Essa aí é boa também, leque Ô, pastel de frango e catupiru Caralho, esse vai ser o combo O combo catupiru Caralho Pastilfe de calabresa com catupiru Ô, Pati, vamos mais uma depois delas Vamos lá, vamos lá Vamos, porra Vocês continuam me carregando Vamos aí, caralho Vamos, porra, vamos Pastilfe De Atum Porra Hum Aí a gente pode fazer os pastéis especial Com o nome da galera aqui, né? Com os brother Então, por exemplo, estéreo Ah, eu quero um pastilfe de estéreo Aí vai ser a porção de mini pastilfe Né? São os pastéisinhos pequenininhos assim Ah, eu quero um... Um pastilfe de drize Pastilfe de drize Vai ser gordão Ah, eu quero um pastilfe de rato borrachudo Aí o... Quando você abrir o pastel Só pra sair aquele arzinho quente Vai dar um berro E vai quebrar alguma coisa No negócio da pastelaria O pastilfe do ratão Vai ser caro, velho O pastilfe do ratão Vai ser Puta, vai ser top Que vai quebrar alguma coisa Entendeu? Você vai pegar o pastilfe Ah, nego Aí vai quebrar uma mesa Você é foda Aí você vai ser top Parou O melhor pastilfe Aí o... Repondo munição O pastilfe... Pastilfe castanhari Vai ser um pastilfe velho, tá ligado? Tipo... Um pastilfe nostalgia Carregando munição Aí o pastilfe litrão Quando você pedir o pastilfe Você leva a ban Na hora, assim Pum Pastilfe... Pastilfe do ban Aí O pastilfe pedrinho Ninguém vai querer Esse é o pastilfe mais chato de todos Mira banheiro Um desativador foi protegido novamente Aí o... O que é o pastilfe? Me dá ideia de pastilfe aí O pastilfe dava Jonas Aí é em outra pastelaria Vai ser a pastelaria lá do lado Esse pastilfe não vai vender não Mas aí a gente trabalha em parceria Entendeu? Os caras trabalham perto de nós Eles vendem o pirastel Aí vai ter o pastilfe e o pirastel Pirastel David Jonas Sete pastéis ou mais Todo dia Aliados Ganhamos? Pô, ganhamos Moleque, eu não fiz nada Eu fiquei falando de pastelaria Meu Deus Meu Deus Pastilfe Vamos, vamos Mantenha a equipe aí Mas foi da hora Você iria na minha pastelaria Manda aí Um no chat Se você vai na minha pastelaria Manda um no chat Se você não iria na minha pastelaria Não manda nada no chat Que aí eu consigo ter um controle Entendeu? É nóis Vejo vocês na minha pastelaria